Agora você vai aprender a fazer um Virgin Mojito de Kiwi Então um mojito, inspirado no mojito, sem álcool, só que com um toque aí de Kiwi A gente vai fazer ele montado direto no copo A gente vai seguir mais ou menos o padrão de um próprio mojito Então a gente dessa vez aqui, eu vou optar por colocar limão, gomos de limão no nosso copo Então a gente vai colocar um, dois gominhos de limão Vamos colocar uma colher generosa de bar de açúcar E a gente vai com o socador amassar esse limão Já fazendo com que o açúcar se dissolva no suco do limão Amassar levemente o limão, suco já extraído Agora a gente vai colocar folhas de hortelã para o nosso Virgin Mojito E a gente pode fazer um mojito aí com bastante hortelã Aqui, diquinha rápida, para quem quer tirar rapidinho essa folha Vamos ver que a pontinha dela está bem bonitinha, né? A gente vai usar até como guarnição Você vai segurar o caule e você vai com a outra mão puxar Perceba que virão todas as folhas juntas Vamos lá, ó, puxei, puxei Eu tenho aqui as folhas já soltinhas para a gente usar no nosso coquetel E ficou aqui o talinho para a gente finalizar o nosso drink Agora eu vou adicionar meio kiwi no meu copo E aí, muita atenção nessa hora A gente não vai triturar as folhas de hortelã Eu vou levemente amassar o kiwi Soltando aqui a polpa O kiwi está bem facinho E dando uma leve pressionada na minha hortelã Porque como é um coquetel Virgin Eu não vou ter tanto punch alcoólico, né? Como no caso seria o rum Então aqui eu quero extrair um pouquinho mais do que o normal Do sabor da hortelã Agora a gente vai com o gelo Vou colocar um pouquinho de água com gás Não vou encher tudo ainda E com a nossa bailarina a gente vai misturar Trazendo esses ingredientes Fazendo o açúcar misturar com o kiwi O sabor da hortelã E aí a gente fecha com o gelo E completa de água com gás Uma leve misturada E agora sim Chegou a hora do nosso talinho de hortelã Com aquele clássico tapinha seco No cantinho do copo E um canudo Para facilitar na hora de você degustar Um Virgin Mojito Sabor Kiwi Tchau! 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 Tchau!